A cada dia eu fico pensando, pô, não tô mais sozinha. Veio a chegada da Letícia e eu freguei agora. Um dia, eu acessando o Instagram da Prefeitura, eu vi um anúncio sobre o programa e todos os detalhes que tinha pra se inscrever. Entrei em contato e a partir daí começou todo o meu processo pra estar participando. A gente teve uma dinâmica com os adolescentes que estavam aptos a participar do programa e os padrinhos e ali a gente começou a conversar e ver com quem a gente mais se identificava e também com quem que eles mais se identificavam, né? E foi ali que eu conheci a minha filhada e ali que a gente já sabia que a gente era uma pra outra, entendeu? Foi basicamente isso. A gente estabeleceu uma vez por semana se encontrar, então sempre na minha agenda semanal eu sei que eu tenho que ter um período pra ela, pra receber, pra gente passear. Ela é muito apaixonada por livros, por estudar, por curso, enfim, e eu com toda a minha vivência na escola, como professora e tudo mais, tenho conseguido de alguma maneira contribuir com isso, né? E ela me traz, assim, um brilho diferente, porque ela é muito espontânea e viva, então acho que isso me encanta nela. É muito legal porque você vê a pessoa se desenvolvendo, você ficar feliz com as conquistas dela e de alguma maneira saber que você teve uma participação ali, uma porcentagem, eu acho que isso me deixa muito feliz, muito realizada. Eu quero que ela saiba que ela tem onde pousar, que ela não tá sozinha e que eu vou estar aqui. E pra ela, seja qual for a decisão, seja qual for o caminho que ela tomar, eu queria que todas as pessoas tivessem essa oportunidade. Eu sempre compartilho com a minha família e com o meu ciclo de amigos o quanto as pessoas deveriam buscar esse programa e poder vivenciar essa experiência que é única. Ninguém nunca vai tirar de você.